Fala galera, tudo bem? No vídeo passado a gente criou nossa primeira interface gráfica que mostrava um botão na tela. Agora a gente vai aprender como inserir mais desses elementos gráficos na nossa interface. Então, vamos lá! Beleza, vamos começar aqui com o nosso arquivo main da aula passada. Então ele vai estar disponível para você fazer o download lá no site, na pasta antes. A pasta depois vai ter o arquivo com todas as modificações que a gente fizer nesse vídeo. Então, abrindo aqui o nosso arquivo, a gente criou lá um aplicativo que mostra um botão. Então a gente retornava aqui um botão nesse método build e aí ele construía o nosso botão aqui na tela. Certo? Bom, o que a gente vai fazer hoje é retornar mais widgets. Colocar mais widgets na nossa tela. Então, como que a gente vai retornar mais widgets aqui, né? Esse é um problema que vai ocorrer. Outro problema é, se a gente colocar mais widgets, aonde que a gente vai dispor ele na tela? Então, para resolver esses problemas, a gente vai usar um negócio que chama layout. Existem vários layouts no Kivy, mas a gente vai usar aqui um que chama box layout. Então a gente vai importar aqui, kivy.wix.box layout import box layout. Muito bem. A gente vai criar este layout e a gente vai inserir widgets nesses layouts. Esse box layout, ele tem uma regrinha para dispor os nossos widgets. Então ele vai empilhar os nossos widgets como se fossem caixas, né? Por isso que box layout. Então tem diversos outros layouts no Kivy que vão ter regras diferentes para dispor os nossos widgets. Então, para criar aqui, é só a gente chamar a classe. Então, eu vou colocar aqui box layout. E aí, a gente colocou ele aqui nessa variável box. E aí a gente começa a inserir os widgets nesse box. Vamos criar aqui um botão. Então, vou colocar aqui button é igual a button text é igual a, sei lá, botão 1. E aí a gente vai inserir através do método addWidget. Então, addWidget. E aí a gente vai colocar aqui o widget que a gente quer inserir nesse box. Então a gente vai colocar aqui button. E aí, em vez da gente retornar esse botão aqui, a gente vai retornar o layout que vai conter todos os widgets. Então, isso daqui que a gente acabou de fazer é equivalente ao aplicativo da aula passada. Certo? Então, vamos rodar aqui. Ele vai mostrar um botão aqui com um texto. Só isso. Muito bem. Só que agora, a gente consegue colocar mais widgets. Então, vamos colocar aqui um label. Então, fromKive.wishes.label.importLabel. E aí, a gente vai colocar aqui label. E ela também tem um argumento aqui chamado text. E a gente vai colocar aqui label1. Text1. Muito bem. Só que não vai acontecer nada. Por quê? Porque a gente está retornando esse box layout. Só que a gente só adicionou o botão. Então, a gente precisa adicionar esse label. Para ele aparecer. Certo? Bom, agora que a gente adicionou, vamos ver o que acontece. Então, a gente tem aqui os nossos dois widgets. E eles estão ocupando metade da tela cada um. Então, se tivesse três, eles iam comprar um terço cada. E assim por diante. E a ordem vai ser a seguinte. O primeiro que você inserir vai ficar aqui na esquerda. Depois, o próximo vai ficar à direita. E assim por diante. E ele pode ser tanto na horizontal, como está aqui. Quanto na vertical. Então, se a gente quiser que ele fique na vertical. Aí a gente vai mudar aqui. A propriedade desse box layout. Então, a gente vai mudar a orientação. Orientation. Vai colocar aqui vertical. E aí, agora os nossos widgets vão ficar um em cima do outro. Então, o primeiro botão que a gente adicionou vai ficar aqui em cima. Os próximos que a gente adicionar vai ficando um embaixo do outro aqui. Certo? Então, é assim que a gente vai compor a nossa interface gráfica. A gente vai associando esses widgets. Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. A gente pode inserir um layout dentro do outro. Então, vamos criar um outro layout. Igual esse daqui. Vamos só dar um... Ctrl-C, Ctrl-V aqui. E a gente vai chamar aqui de box 2. E aqui... Só que agora vamos mudar essa orientação. Vai ficar na horizontal mesmo. E aqui eu vou chamar de botão 2 e label 2. E aí, box 2 vai adicionar o botão 2. E depois aqui o box 2 vai adicionar esse label 2. Certo? Então, é igualzinho esse daqui de cima. Eu só mudei a nomenclatura aqui. Então, a gente tem esse box 1. E esse daqui, esse box 2. Só que aqui a gente retorna só esse box. Então, para esse outro box aqui aparecer. A gente vai ter que adicionar ele ao box. Então, box add widget. Box 2. Então, isso daqui é como se a gente tivesse feito uma combinação. E criado um outro widget. Chamado box 2. E aí, a gente adicionou esse box 2 a esse box. Então, vamos ver como que vai ficar isso aqui. Então, ele colocou aqui. Ele dispôs, né? No primeiro box, que é esse que ocupa a tela inteira. O botão, o label e o box 2. Que é como se fosse um outro widget. E esse box 2, que agora ocupa um terço da tela. Ele está na horizontal. E aí, a gente adicionou o botão 2 e o label 2. Certo? Então, a gente pode criar esse tipo de interface aqui. Esse tipo de disposição dos nossos widgets. Dessa maneira. E assim por diante, né? Tem vários tipos de layouts. Vários widgets que a gente pode colocar. Mas, por hoje é só. A gente vai aprendendo isso ao longo da série. Então, espero que vocês tenham gostado. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.